Assim como Deus quer te abençoar e Ele quer que você tenha uma vida boa, você também vai ter problemas. Se tornar cristão não significa que você não terá problemas, significa que você nunca vai precisar resolver seus problemas sozinho, porque Deus está sempre do seu lado e estará sempre lá para te ajudar. Mais que vencedor, significa que você deve viver, que você não tem que ter medo das tempestades. Você não tem que ter medo dos problemas, porque você confia tanto em Deus, que você sabe que é um vencedor na vida, e que mesmo que você passe por coisas muito difíceis, sei que há pessoas nos assistindo agora, e você está passando por coisas realmente muito difíceis, mas deixe-me dizer, tudo isso chegará ao fim? Isso vai acabar bem? E até mesmo as coisas que são muito sofridas e dolorosas para você, agora, Satanás as intenta para o mal, mas Deus as quer para o seu bem. Em Romanos 8 também está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito.